E aí, tua boa! Tudo bem, meus amores? Tenho uma pausa ali em tudo que eu estava fazendo para vir aqui gravar essa abertura para vocês. Para quem não sabe, eu estou terminando aí nos últimos detalhes do meu segundo curso online. Eu já tenho o primeiro e lá eu te ensino a fazer 7 modelos de cobre-jarras. E agora no segundo eu vou te ensinar a fazer 7 modelos de bico de pedraria para toalha de lavado. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um porta-guardanapo. Todos esses são excelentes itens para ganhar dinheiro agora no final do ano porque quem não quer organizar sua casa, deixar tudo bonito e arrumado para receber o novo ano que se aproxima. Se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar seu like, compartilhar, comentar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. A lista de todos os materiais você vai encontrar aqui abaixo e na minha lojinha. Eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Comece cortando um pedaço de nalho bem generoso. Antes que vocês me perguntem, sempre que eu trabalho com nalho, eu recebo bastante essa pergunta. O que é essa corzinha aqui na ponta? Isso daqui é esmalte. Eu coloco apenas para que vocês visualizem melhor. Então, já tá aqui o meu pedaço de nalho. Eu vou escolher qualquer uma das pontas e eu vou começar colocando três pérolas de número 8. Então, uma, duas, três. Tá aqui, ó, as três. Agora eu vou pegar a quarta pérola, eu vou passar o meu fio da esquerda para a direita, que no meu caso é o fio azul. E vou pegar o meu fio da direita e vou passar o por dentro da pérola, levando ele para o lado esquerdo. Então, os dois fios, eles se cruzam aqui por dentro da pérola, tá vendo? O que era da esquerda passou para a direita, o que era da direita passou para a esquerda. Aqui, eu junto as duas pontinhas e puxo até o final. Ó, aqui no final se forma uma florzinha feita por quatro pérolas, tá vendo? Vou vir para a ponta novamente. Agora, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Vou colocar uma no meu fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Então, o meu fio da esquerda, ele passa para o lado direito, por dentro da pérola. O meu fio da direita, ele passa para o lado esquerdo, passando por dentro da pérola. Aqui, eu junto as pontinhas e puxo. Então, agora, eu já vou ter duas florzinhas. Opa! Tá aqui as duas, tá vendo? Então, vou repetir esse processo. Uma pérola em cada fio. Vou vir aqui para a ponta. E aqui, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Coloco uma pérola no meu fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Meu fio da esquerda passa para o lado direito. O meu fio da direita passa para o lado esquerdo. Eu junto as pontinhas e puxo. Com isso, nós já vamos ter três florzinhas. Uma, duas, três. Eu vou repetir esse processo nove vezes. Então, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda. Uma pérola no fio da direita. E vou cruzar mais uma. Continuei repetindo o processo. E agora, eu tenho as nove florzinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? Vou vir aqui para a ponta. E agora, eu vou colocar uma pérola no meu nalho da esquerda. Vou colocar uma pérola no meu nalho da direita. E agora, eu vou vir aqui para essa pontinha, ó. Veja que o meu nalho está saindo daqui. Eu vou vir para a outra pontinha. No caso, para a primeira florzinha que eu fiz. E aí, você escolhe um dos lados para passar. Eu vou passar aqui o meu lado direito. Então, eu vou pegar o meu fio da direita. E vou passar aqui, ó. Da direita para a esquerda nessa pérola da ponta. Nessa primeira pérola que a gente colocou. E agora sim, eu vou juntar as pontinhas para puxar. Vou fechar esse elo. Ó. Já vai se juntar fechando. Tá vendo? Os meus dois nalhos estão se encontrando bem aqui. Nessa pérola. Então, aqui para poder firmar, eu vou dar dois nozinhos. Para ele ficar bem firme. Então, vou dar aqui o primeiro. E vou dar o segundo. Pronto. Agora, esse nosso primeiro elo já está bem firme. Vai ficar assim, ó. As florzinhas. Eu vou pegar o meu nalho. E vou passar aqui por dentro dessa pérola do meio. Porque eu vou precisar ter um nalho de um lado e um do outro. Então, eu vou pegar aqui. Vou passar por dentro dessa pérola. Essa do meio. Tá vendo? Vou dar uma puxadinha. Veja que meu nó. Tá vendo ele aqui. Então, eu vou dar uma puxadinha. E ele vai entrar para dentro dessa pérola. Já vai ficar tudo bem firme. E o nó escondidinho aqui no meio. Agora, eu vou pegar a minha ponta da direita. E eu vou começar a trabalhar com essa pérola de número 4. Eu vou colocar 6 pérolas nela. Uma, duas, três. Vou colocar mais três. Quatro, cinco, seis. Então, eu coloquei 6 pérolas no meu fio da direita. E eu também vou colocar 6 pérolas 4 no meu fio da esquerda. Então... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. Coloquei as seis. Eu vou puxar aqui, ó. Vou vir aqui... Pra onde o meu nalho está saindo. Veja que meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Um fiozinho para um lado. Um fiozinho para o outro. Então, tá saindo daqui. Eu vou passar na próxima na mesma direção. Veja que sempre na pérola do meio. O nalho tá saindo aqui. Eu vou passar na próxima aqui em frente. Então, eu vou cruzar. O meu nalho da direita passa para a esquerda. E aqui, o meu nalho da esquerda, ele passa para a direita. Então, eles vão se cruzar aqui na pérola do meio. Tá aqui. E eu vou puxar aqui, ó. Um fio para cada lado. Quando eu puxo, veja que se forma um biquinho, ó. Um biquinho de seis pérolas para um lado e seis pérolas para o outro. Agora, eu vou pegar aqui a ponta do meu nalho e eu vou passar, veja que tá saindo aqui, ó. Dessa pérola de número oito. Eu vou passar ele por dentro dessa primeira pérola de número quatro. Ó. Então, eu passo a minha pérola por dentro apenas dessa de número quatro. Tá vendo? E vou puxar. A mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado. O meu nalho está saindo dessa pérola do meio. Então, eu vou passar aqui por dentro apenas dessa primeira de número quatro. Aí, agora, eu puxo tudo para deixar tudo bem firme. Lembra que aqui, nesse primeiro biquinho, a gente colocou seis pérolas quatro? Como eu passei por dentro dessa primeira, eu já conto com ela. Então, agora, eu vou precisar apenas de cinco. Então, é esse material que eu vou colocar aqui no meu nalho. Então, uma... Duas... Três... Quatro... Cinco. A mesma coisa aqui no meu fio da direita. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Então, eu vou voltar aqui. Agora, veja que o meu nalho está saindo dessa pérola quatro, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou pular essa pérola que fica aqui pro lado e vou passar na do meio. Eu sempre vou utilizar essa pérola do meio. O meu fio da direita passa para a esquerda, acho que vocês já aprenderam, né? E o meu fio da esquerda, ele passa pro lado direito. Tá aqui. E eu vou puxar. Ó. Já vai emendar um biquinho no outro. Então, para continuar esse processo, eu pego meu nalho e passo por dentro dessa primeira pérola de número quatro. Aqui, ó. Passei e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Passo por dentro apenas da primeira e puxo. Vou fazer isso e puxo as duas pontinhas pra firmar bem. Então, agora, vai ficar assim. O meu nalho está saindo de dentro dessa pérola de número quatro, que fica aqui coladinha. E aqui, eu vou continuar repetindo. Então, eu vou precisar de cinco pérolas de um lado e cinco do outro. Já coloquei cinco pérolas de cada lado. Eu vou vir aqui. E, como eu já falei, o meu nalho está saindo dessa pérola quatro, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou pular essas duas pérolas que ficam pra lateral. E vou utilizar apenas essa pérola do meio. Então, nela, eu vou cruzar. Meu fio da direita passa para a esquerda. E o da esquerda passa pra direita. E agora, eu puxo. Vai ficar assim, ó. Já vai se formar mais um biquinho. Agora, eu pego o meu nalho, passo por dentro dessa pérola de número quatro. Apenas por uma. Apenas pela primeira. Tanto passo de um lado, como eu passo do outro. Por dentro apenas dessa primeira. Tá aqui. Vou puxar pra deixar tudo bem firme. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo o processo. Então, cinco pérolas de um lado, cinco pérolas do outro. Eu cruzo na pérola do meio. E depois, eu passo pela número quatro, pela primeira. De um lado e do outro. Vim repetindo todo o processo, colocando cinco pérolas. Aqui, na última, eu vou precisar de apenas quatro. Então, eu vou colocar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá aqui as quatro. Eu também já coloquei quatro do outro lado. Eu vou vir aqui. Nesse caso, eu vou utilizar essa primeira pérola desse biquinho aqui ao lado. Então, eu vou passar por dentro dela e por dentro da pérola oito. Então, eu vou abrir aqui um espacinho. Vou passar por dentro dela, dessa quatro. E da oito. Então, eu tenho que sair aqui. Já saí aqui do outro lado. Puxo. Porque assim, um biquinho junta com o outro. A mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado. Então, do outro lado, eu vou passar por dentro dessa primeira pérola de número quatro. E por dentro da pérola de número oito. E vou sair aqui. Então, é a parte mais chatinha. Que você tem que ir abrindo um espacinho pro nalho passar. Já que tá tudo bem apertadinho. Cheguei aqui do outro lado. Eu vou utilizar a pontinha da tesoura pra tirar o meu nalho daqui. Então, tá aqui, ó. Pronto. Saí aqui do outro lado. Agora, eu puxo. Pronto. Ó, quando eu puxo, firma os dois lados. O biquinho fica todo bem juntinho. E o meu nalho está saindo dessa pérola de número oito aqui no centro. Tanto a pontinha de um lado, quanto a pontinha do outro. Tá vendo? Eu vou precisar fazer com que essas pontas se encontrem. Então, eu vou ter que andar com o meu nalho por dentro dessas pérolas maiores aqui do meio. Então, eu vou passar esse meu lado direito por dentro dessa. Então, eu vou passar aqui do lado. Tá aqui. Puxo. E vou passar esse meu outro lado por dentro dessa. Que tá aqui do lado dela. Então, eu vou passar. Opa. Passei. Tá aqui. E agora, eu vou precisar utilizar uma das pontas pra passar por essa do meio. Pra que as pontinhas possam ficar uma do lado da outra. Então, eu vou passar aqui o rosa por dentro dessa pérola do meio. E elas vão se encontrar aqui. Se encontraram, veja que tá o fio lado a lado. Ó. Meu fio estava saindo dessa pérola. Então, eu caminhei com um fio aqui, o meu fio da esquerda, por dentro dessas duas pérolas. E caminhei com o meu fio da direita por dentro dessa pérola. Até eles se encontrarem. Aqui, já que eles se encontraram, eu vou dar uns três a quatro nozinhos. Nó simples, ó. Uma voltinha. Dou um. Esse primeiro eu aperto bem, que é o que firma tudo. Então, vou dar outro. Dois. Três. Quatro. Pronto. Quatro já é o suficiente. Veja que meu nozinho tá bem aqui, ó. Opa. Pera aí pra focar. Vai ficar assim. Mas, veja que o meu nó, ele tá aqui, ó. Ele tá visível. Então, eu vou pegar o meu nalho. Vou passar por dentro de uma dessas pérolas de número oito. Opa. Tá aqui, ó. Eu passo por dentro de uma delas. E agora, eu puxo pra esse nó se esconder dentro dela. Tá vendo que ele se esconde? Ó. O nó se escondeu dentro da pérola. Agora, eu venho e corto o excesso do meu nalho. Corto de um lado e corto do outro. E o resultado final é esse. Olha como ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.